Temos aqui então a União de Leiria, que também este ano tem aqui alguns nomes sonantes, embora hoje o Diego Galo, o Babanco sejam as maiores referências, pelo menos são dois atletas que já passaram pelos patamares profissionais, mas também no seu plantel conta com nomes como o Elton, que vimos ali em aquecimentos, embora não faça parte da ficha técnica, teve ali a aquecer o guarda-redes Fábio, e também outro elemento que inclusive já passou pelo Sporting da Covilhã, nomeadamente Vítor Massaia. Kaká, também outro nome de referência da União de Leiria. Estes nomes também embelezam, de certa forma, o Campeonato de Portugal, João? Sim, embelezam e acho também importante esta mescla que a União de Leiria faz dessa experiência com alguma juventude, acho que é muito importante para os bons resultados que eles têm tido. Temos também o João Dias, que já passou nas ligas profissionais, o Badar é um jogador muito experiente, o Kuka está lesionado, também já teve muitos anos na Primeira Liga, acho que fazem uma boa mescla de certeza e ajudam os mais jovens e se calhar também por isso a União de Leiria está no lugar em que está. Exatamente, a União de Leiria que lidera a classificação com 27 pontos, tem 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. A derrota registra-se com o Benfica e Castalbranco, na primeira volta perdeu por 1 a 0 em Castalbranco, aliás, a União de Leiria que jogou na passada terça-feira também com o Benfica e Castalbranco, no entanto, em Leiria, a equipa da União acabou por vencer por uma bola a 0 a meio desta semana. O jogo também a meio da semana, poderá também, embora o Oleiros, a equipa da casa, tenha estado aqui também com uma paragem de aproximadamente 30 dias, jogou na semana passada em Alquins, mas, como estava a dizer, João, o facto do Leiria ter jogado a meio da semana também poderá causar aqui algum desgaste, visto que, inclusive, o técnico apresenta o mesmo 11? Sinceramente, Paulo, penso que não. Acho que os jogadores tiveram tempo de certeza para recuperar, se houvesse essa sobrecarga, alguma fadiga, de certeza que o treinador era o primeiro a perceber-se essa situação e fazia algumas alterações. O 11 é o mesmo, portanto, penso que eles terão todos fisicamente apostos para o jogo. Bem, numa altura que já rola a bola aqui no Municipal de Oleiros, já há cerca de 20 segundos, de Jesus ali com o esférico, o homem que é o capitão da equipa de Oleiros, bola ali pelo lado esquerdo, Ruben com a bola a dar ainda para Marcelo, penso que Marcelo ali junto à linha, não, Marcelo não, o Camisola 16, Vasco Gadelho, deixar a bola aí então passar pela linha do fundo e a sair, a resultar então aqui um ponto de pé de baliza já abatido por Fábio Ferreira, guardião de 22 anos que defende as cores da União de Leiria. Deixou ali curto para Diago Gal, que já deu ali para o colega. Lá está João Dias, o Camisola 2 da equipa do União, a bater ali a bola para Badará, Badará ali com o central do Oleiros, Diago a colocar a bola pela linha lateral e vai resultar então ali um lançamento para a União de Leiria. João Dias, como estava a dizer, o capitão da equipa da União, tem 34 anos de idade, vai na terceira época com as cores da União de Leiria, já passou pelo Covilhã, inclusive aqui na nossa região, na época de 17, 18, também já esteve no Santa Clara, como tu disseste, também passou pelo futebol profissional e na Académica, Trofense, inclusive já teve uma passagem por Itália pela equipa do Prato. Vamos ver aqui uma bola colocada ali para a linha, no entanto o jogador Marcelo Dias, lateral direito aqui da equipa do Oleiros, a cortar pela linha de fundo, resultando então um pontapé de canto para a equipa da União, que vai ser batido por Andrezinho. Andrezinho ali junto ao esférico, levanta a cabeça, vai eventualmente dar curto ali para o colega, Rui Gomes, o homem que marcou o golo durante a semana contra o Benfica e Castalbranco, no entanto, por indicação do auxiliar, o árbitro Renato Gonçalves, a sinalar então aqui que a bola já tinha ultrapassado a linha de fundo e dá ali o pontapé de baliza para Pedro Palha, Pedro Palha totalista na equipa do Oleiros, o guardião que hoje joga de laranja, lá está ele com o esférico, a bater longo aqui para a zona do meio campo, tentava ali procurar eventualmente Ricardo Almeida, neste caso era Brian Miguel, camisola nova, estava a banco a tentar colocar longo, a procurar ali Badarra, mas a bola a chegar tranquilamente a Pedro Palha. Numa altura que estamos aqui com quase 3 minutos de jogo, João, eventualmente ainda é cedo, ainda é precoce a fazermos alguma divisão, mas dá a ideia que o Leiria vai querer assumir. Sim, o Leiria está nitidamente a querer assumir o jogo, está com uma pressão alta à saída de bola do Oleiros, não quer recuperar rápido a bola e tem sempre a preocupação de construir e preparar bem os seus ataques, acho que está a querer assumir claramente o controle do jogo. Muito bem. 3 minutos de jogo aqui no Municipal de Oleiros, ali um falhanço do Central Marco, Badarra ainda tentou, mas já resolvido pela equipa de Oleiros que vai tentar aqui rapidamente a transição, vimos ali um remato, uma tentativa de cruzamento do camisola nova da equipa de Oleiros, nomeadamente Brian Miguel, Brian Miguel, o melhor marcador do Oleiros, mas não resultou. Brian Miguel, camisola nova, um francês de 22 anos de idade que joga no Oleiros pela primeira vez, Brian Miguel vem do Setúbal, do Juve 23 do Setúbal, onde teve lá duas épocas, também já jogou pelo Minas de Argozelo e também participou no Júnior do Aroca. Lá estava a darra ali com o Iago, Iago a cortar pela linha lateral, o central da equipa, o brasileiro de 21 anos de idade, que faz dupla hoje com Marco Fernandes, ali no centro da defesa do Oleiros. Lançamento já ali para a equipa do Leiria, tentava ali o João Dias colocar no colega, no entanto, a bola acaba por sair e o árbitro ali a considerar então ali uma falta sobre um homem da equipa de Oleiros. E a Iago quem vai bater, abre aqui para a direita, para Marcelo, lateral direito de baixa estatura, camisola 21, cá está ele, tentava combinar aqui com o Duvanguerra, no entanto, a equipa da União a perceber a intenção e rapidamente a cortar. Marco a dar para Jesus, Jesus a atrasar ali para Pedro Palha, o Oleiros também a querer aqui quebrar aqui um bocadinho o ímpete inicial do Leiria, João. Sim, as equipas estão numa fase de estudo agora, há aqui um problema com o Babanco, não sei se terá tido ali algum, como falavas da fadiga, parece ser ali algum problema muscular. Exatamente, o Babanco também já não é um jovem, propriamente dito, embora em campo pouco se nota os 35 anos de idade deste médio defensivo cabo-verdiano que joga à frente do sector defensivo da equipa da União de Leiria, poderá estar aqui a primeira contrariedade para a equipa da União, João. Sim, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Mas como estavas a dizer, o Oleiros respondeu bem à entrada forte do Leiria e conseguiu já também ter alguma bola. Eu penso que eles baixam propositadamente a sua linha defensiva, dão a bola ao Leiria para depois tentarem sair em saídas rápidas no ataque, têm avançados rápidos e acho que vai ser por aí que eles vão tentar surpreender a equipa de Leiria. Muito bem. Numa altura em que Babanco vai abandonar o recinto do jogo, ali acompanhado pela equipa médica da União, ainda não conseguimos perceber se de facto Babanco ainda vai ter condições ou não físicas para regressar. No entanto, parece-me que sim, Babanco ainda vai tentar regressar ao recinto do jogo. Está aqui ele a receber aqui alguma assistência médica. já se joga novamente. Badarra com fair play a dar ali para o guardião da equipa de Oleiros, Pedro Palha. Pedro Palha que dá ali para Iago, central. Iago eventualmente vai dar aqui para o outro central, Marco, Marco Fernandes. Tenta abrir a equipa do Van Guerra com o Lombiano da equipa de Oleiros. No entanto, a bola acaba por sair pela linha e resulta um lançamento, um arremesso lateral para a equipa da União de Leiria que vai ser executado já pelo camisola 30 da equipa da União, nomeadamente Idris. Está para Andrezinho, Andrezinho a dar para trás, Diego Galo, outro jogador experiente, o mais veterano inclusive no jogo de hoje, 37 anos de idade. Também já passou por vários clubes denomeada no campeonato português, no campeonato de futebol profissional. Tentava ali colocar em Badarra, no entanto, Pedro Palha, ali a resolver com alguma tranquilidade perante a pressão de Badarra. Badarra, o avançado da equipa de Leiria, um experiente senegalês de 31 anos de idade, leva dois golos no campeonato de Portugal nesta época. Pedro Palha, vai bater longo, lá está, tenta procurar ali o Brian, exatamente, o árbitro considera ali uma falta sobre, penso que Brian Miguel, o Aleiros, hoje, João, também falta aqui uma das peças chaves, nomeadamente o Pedro Graça, que tem sido aqui um dos jogadores em foco aqui no Aleiros, poderá ressentir-se também, Fábio Pereira, desta ausência? Com a época que eu estava a fazer, tem sido um jovem que tem feito excelentes jogos no Aleiros, de certeza que os bons jogadores fazem sempre falta, mas, pelo menos até agora, o Aleiros tentado bem ali também naquela zona e tentado conseguir contrariar a maior qualidade técnica e com bola dos jogadores de Leiria, vamos ver este livro que poderá trazer aqui algum perigo. Exatamente, uma bola colocada aqui para o segundo posto, procurava ali Iago, no entanto, o central da equipa de Aleiros a chegar a um tudo ou nada atrasado e a bola acabar... Babanco parece que não está mesmo em condições. Exatamente, ainda regressou ao recinto de jogo, mas vai ter que mexer, vai ter que mexer aqui o técnico, Hélder Pereira, o treinador da equipa de União de Leiria, forçado então aqui aos 8 minutos do jogo, quase 9 minutos, vai ter que, de facto, fazer a sua primeira mexida no seu 11 inicial. Referir que esta é uma transmissão do Andesports, hoje estamos em Aleiros, como referi há pouco, ao serviço da Associação de Futebol de Castelo Branco, que sabe que os adeptos, sejam eles do Aleiros, sejam de qualquer clube da nossa região, estão impedidos, e aliás, a nível nacional e mundial, estão impedidos de assistir às partidas de futebol nos estádios, e inclusive também de futsal nos pavilhões, e assim, a Associação de Futebol de Castelo Branco, preocupada também, de facto, com os amantes da modalidade, encontrou uma alternativa diferente de levar até si, que está do outro lado, a possibilidade de assistir e apoiar as equipas da nossa região, e hoje, de facto, conta com o apoio do município de Aleiros, um município que também está atento ao desporto, um município que não só do desporto, mas também na cultura, na gastronomia, e em outras vertentes, tem dito que sim, em tudo aquilo que pode, efetivamente, desenvolver Aleiros, e por isso, quanto a mim, e estão de parabéns, quer à Associação de Futebol de Castelo Branco, quer também o município de Aleiros. 0 a 0 é o resultado quando o marcador bate os 10 minutos de jogo, 0 a 0 aqui no município de Aleiros, numa altura em que, então, a União de Leiria foi forçada a mexer, não sei se conseguiste ver quem foi o homem que entrou, João. A União de Leiria está a jogar com menos de golão neste momento, não estão 10 em campo, e o Aleiros a pressionar agora mais alto, também a aproveitar essa situação. Exatamente, João Dias com o esférico, tentava colocar ali no meio, consegue ainda recuperar o homem da União de Leiria, dá para Andrezinho, vai abrir aqui para a esquerda, Andrezinho também é bastante evoluído tecnicamente, tentava aqui uma abertura, no entanto, o guarda-redes complementado pelo apoio do seu lateral, resolveu fácil para a equipa de Aleiros. Jesus, capitão da equipa de Aleiros, está para a esquerda, ainda ganha ali qualquer coisa a equipa de Aleiros, e vai ter que mexer então, vamos ver, vai sair então Babanco por lesão, vamos tentar perceber quem é o homem que entra na equipa de Leiria, nomeadamente, é Afonso Caetano, que vai render aqui à passagem do minuto 11, Babanco. eventualmente, pode obrigar também aqui o técnico a mexer, a mexer na equipe, a ter que mexer na sua estrutura, Babanco era o esteio à frente do sector defensivo, vamos tentar perceber se vai ser o Afonso que vai ocupar aquela posição, ou será algum reajuste efetuado por Hélder Pereira? Penso que é troca por troca, Paulo, o Afonso se posicionou ali na mesma zona onde o Babanco estava a jogar, o Andrés ao lado dele. Tem ali uma falta assinalada sobre de Jesus, vai ser o próprio atleta a bater. Parece que estavas a adivinhar, Paulo, falaste da fadiga do jogo a meio da semana. eventualmente o Aleiros poderá, de certa forma, eu sou técnico mais do que nós até, tem essa noção e vai querer se calhar também explorar isso, João. Claro. Embora também diga-se o Aleiros que perdeu na semana passada em Alquéns por uma bala a zero, teve aqui uma paragem também longa, 30 dias sem jogar, sem treinar, eventualmente só treinos na reta final, também, também poderá causar desgaste essencialmente na segunda parte aqui para este Aleiros. Pois vamos ver mais a situação dos treinos, uma equipa quando está privada de treinar é pior. João Dias, tabela ali com Badarra, ainda tentava Andrezinho, recupera a equipa de Oleiros e lá está um lançamento para a equipa da União de Leiria, União de Leiria que como dissemos há pouco e vimos e assistimos aqui o Elton é um jogador que faz parte dos quadros da União de Leiria, nos últimos jogos não tem sido o dono das redes, tem sido Fábio Ferreira e que tem que respondido bem, Elton que tinha feito uma paragem de sete épocas regressou este ano à União de Leiria a equipa que o tinha projetado no Futebol Clube do Porto, aliás teve 14 anos com as cores dos dragões vestidas e antes tinha passado aqui para esta mesma União de Leiria de onde veio quando veio para Portugal veio do Vasco do Brasil e teve três épocas em Leiria, sobressaiu e fez então uma enormíssima carreira com as cores do Futebol Clube do Porto e agora também Elton apesar de se calhar dentro do recinto de jogo não dar o seu contributo mas foi bonito ver aqui Elton de facto ali a dar o aquecimento aos guarda-redes da equipa da União de Leiria. Neste momento estamos com quase 14 minutos de jogo 0 a 0 é o resultado aqui no Municipal de Oleiros o União de Leiria nos primeiros 3, 4 minutos tentou assumir no entanto aos poucos a equipa da Arpo foi equilibrando a partida e neste momento até tem estado de certa forma a dominar em alguns aspectos já aconteceu ali de 2, 3 livres ali a entrada de área 5, 6 metros da entrada de área embora não tenham resultado em qualquer lance de verdadeiro perigo para a baliza de Fábio Ferreira Lançamento ali para o lateral esquerdo da equipa de Oleiros está para o meio Vasco Gadelho que hoje joga como lateral esquerdo da equipa do Oleiros lá está ele com o esférico tentava dar para o meio não percebeu a intenção o homem de Oleiros e a bola chega tranquilamente a de Fábio Ferreira que é Galo está para a Idris vai fletir para o meio não devolve ali para Andrezinho vai fazer agora uma nova abertura tenta ali para a direita o camisola 16 da União de Leiria Pedro Henrique no entanto a bola acaba por sair pela linha de fundo recordar que na primeira volta estas duas equipas empataram a uma bola em Leiria na altura começou na frente a equipa da União de Leiria com o golo de Renato o Alexandre e posteriormente de Jesus Elison Santos de Jesus acabou por conseguir a igualdade para a equipa do Oleiros também a referir que este já é o o sexto jogo entre estas duas equipas no histórico do confronto entre o Oleiros e a União de Leiria este é o sexto jogo nos cinco jogos anteriores houve duas vitórias para a União de Leiria uma vitória para o Oleiros e dois empatos tinha-se que referir a pouco um a um foi o resultado na primeira volta na época passada em Leiria a União venceu por duas bolas a zero no entanto em Oleiros registou-se uma igualdade a uma bola e na época antecedente na época 2018-19 repetiu-se o resultado em Leiria dois a zero e na segunda volta registou-se então a única vitória do Oleiros aqui neste mesmo estádio o Oleiros venceu por uma bola a zero 16 minutos de jogo zero a zero vai-se jogando muito aqui pelo meio campo também lá está então o lateral esquerdo Vasco dá para trás para para Iago tabela aqui com o outro central Marco Marco vai tentar aqui tabular com o colega com Tom Carat que é penso eu que é assim que se diz um francês de 21 anos de idade e hoje é titular na equipa de Fábio Pereira Fábio Pereira que faz duas alterações em relação ao último once saem Pedro Graça que já falamos nele há pouco e Nuno Pereira e entram para os seus lugares Brian Miguel o homem-golo da equipa de Oleiros leva 5 golos esta temporada e então o francês Tom Carat Nogosa 21 anos de idade que na época passada estava no Tocha pontapé de canto para o Oleiros eventualmente vai dar ali curto para o colega lá está Vasco Gadelho tentava mas percebeu a intenção em Nion de Laria vai tentar uma rápida transição ali o camisola 17 penso eu mas o árbitro a considerar ali que a bola já tinha ultrapassado a linha a linha lateral João quase 20 minutos de jogo e aqui está um cartão amarelo para Iago por refilar e o árbitro da partida a tentar aqui o controlo de forma precoce a dar aqui também um amarelo a Iago João ia-te questionar quase 20 minutos de jogo ainda de facto nenhum dos guarda-redes foi obrigado a alguma intervenção de fundo o jogo está aí de encontro às tuas expectativas iniciais? Olha Paulo acho que as equipas estão a tentar ambas estão a tentar pegar no jogo e assumir o jogo mas de facto há pouco espaço para jogar e isso não tem facilitado ainda não houve ocasiões de golo como tu disseste acho que ainda não houve nenhum remato à beleza portanto penso que o jogo só poderá melhorar agora as equipas também estão-se a respeitar em demasia eventualmente João eu também penso que o facto de não haver muito espaço prejudica acho que ambas as equipas porque elas já parecem que gostam as duas de jogar e saem um pouco prejudicadas por isso acho que vai ser um jogo decidido muito nos duelos individuais no confronto nas segundas bolas bem está o homem da União Leiria a tentar colocar aqui em Badará Marco Fernandes a colocar as mãos nas costas do senegalês que joga na frente da União e o árbitro bem a considerar ali uma falta Diego Gal tabela aqui com o Idris com Duvano pela frente ainda consegue aqui tabular com o colega com o número 17 Rui Gomes o homem que fez o golo na última jornada acaba por recuperar a União Leiria tenta ali Marcel o lateral que gosta bastante de subir aqui pela linha baixinho camisola 21 da equipa do Oleiros Marcel Dias 22 anos de idade é classe totalista tem 822 minutos esta época com as cores da Arco vestidas participou aliás em todos os jogos foi substituído em alguns vem do Agda e tinha estado antes também no Analia e na Gafanha já passou pelo Trofense fez formação na Académica Praga e também no Sporting do Clube do Portugal a equipa de Oleiros vai beneficiar aqui de mais um livro já o terceiro quarto livro que a equipa de Oleiros beneficia João os treinadores e tu que acabas por ser treinador embora estejas atualmente ligado mais à formação mas cada vez mais o futebol hoje em dia os lances de bola parada decidem jogos sim hoje em dia cada vez mais e penso que este jogo também poderá isso poderá ser um fator chave neste jogo porque há muito confronto muito choque vai haver muitas faltas e até agora o Oleiros já ganhou aqui dois três livros que poderão levar algum perigo e poderá tirar vantagem disso vamos ver este livro Vasco Gadelho o pé esquerdo vai bater ali na bola vamos ver o que é que vai resultar eventualmente ali o segundo posto tem a maior parte das pessoas no entanto corta a equipa da União de Leiria tenta ali ainda um remato o Ruben mas não resulta qualquer efeito e a bola chega tranquilamente a Fábio Ferreira que tenta colocar rapidamente à procura de Badará não percebi o que o árbitro marcou falta só no guarda-redes na reposição muito bem está Fábio Ferreira para a reposição o árbitro indica aqui a mais atrás Diego Galo abrir para a direita para João Dias coloca ali o Badará o Badará ainda vem e continua com o esférico é que o árbitro considerou mais uma falta falta de Badará exatamente mais uma falta sobre penso que o camisola 13 da equipa de Oleiros Ricardo Almeida o avançado da equipa de Oleiros sofrer ali uma falta de Badará inclusive Badará ver também a cartolina amarela o segundo amarelo do jogo de hoje Iago Reis à passagem do minuto 19 tinha levado a primeira cartolina amarela para o Oleiros desta vez foi Badará ver a segunda cartolina amarela da partida quase 22 minutos de jogo 0 a 0 é o resultado aqui no municipal de Oleiros quanto a si chegou a nós só agora estamos então a acompanhar o jogo de 14ª jornada do campeonato de Portugal onde estamos em Oleiros no municipal de Oleiros mais uma transmissão associação de futebol de Castalbranco desta vez com o apoio do município de Oleiros que sabem que os adeptos estão privados de assistir nos espaços desportivos aos jogos e agora pode haver perigo exatamente vamos só ver o que é que resulta aqui no entanto Diego Bal ali com Duvan Guerra Diego Gal a resolver bem mas só para cumprimentar a informação como estava a dizer 14ª jornada joga então frente a frente o União de Leiria o líder e a equipa da Arco Associação Recreativa e Cultural de Oleiros Vasco Gadelho tenta ali um chapéu uma espécie de chapéu mas João Dias bem a sua experiência a vir ao de cima e a fazer ali o corte logo novamente com Vasco Gadelho tabela ali com o colega Vasco Gadelho ainda vai flotir para dentro passa bem pelo Homem da União mas resolve ali o Diego Galo inclusive sofre ali um toque do Vasco e o árbitro bem a assinalar ali uma falta que vai favorecer a equipa da União de Leiria Tinhas falado da importância e da experiência destes jogadores Paulo Diego Galo resolveu duas situações que podiam levar algum perigo com a sua experiência e bom posicionamento Há aquele estigma de certa forma que alguns jogadores a partir de certa idade jogam 34 35 já o rendimento já não será o mesmo mas acredito que sim de facto a fiscura física não seja o mesmo mas complementam com a experiência e a veterania e aí já vimos em várias equipas jogadores de 37 38 anos de idade e de facto acabam inclusive até por ser mais valias para essas equipas João Claro Paulo acho que a idade leva umas coisas para as outras e acho que se os jogadores se prepararem bem e tiverem cuidado também com a sua vida e treinarem bem eles ganham aspectos que não tinham com outras idades e o Diego Galo é um exemplo disso o Diego Galo já ganhou uma taça de Portugal do Desportivo das Aves e está aqui e vê-se perfeitamente o seu posicionamento terá uma mais valia para esta equipa de Leiria Exatamente Diego Galo que venceu a taça de Portugal com as cores do Desportivo das Aves já também aliás até penso que também ganhou a taça da Liga com as cores do Moura Eirense Diego Galo já passou por União na Madeira Arouca Livarense Tondela teve lá três épocas veio para Portugal na época 2008-2009 muita experiência o central da equipa de Leiria lá está ele com a bola Diego Galo levanta a cabeça vai bater aqui para a esquerda tenta Badará Badará tenta dar ali para o meio percebe bem o central da equipa de Oleiros Marco no entanto Andrezinho ainda recupera a bola para o Leiria Badará tentava ali tabular com o colega no entanto Marcelo bem o lateral direito de Oleiros a resolver Marco Iago de Jesus a dar para trás Iago mediante a pressão alta do Homem da União e o árbitro considera ali uma falta de Iago e é segunda cartolina amarela segunda amarela grande contrariedade para para o equipa de Oleiros vamos ver aqui a repetição do lance lá está Iago dá para dos dois recebe novamente dos dois lá está bem o árbitro na minha opinião João o árbitro manteve o critério foi um lance idêntico àquilo do Badará há pouco apesar de parecer que também o Badará jogou na bola mas a entrada foi por cima e com uma impetuosidade que o árbitro manteve o critério neste caso a equipa do Oleiros arriscou um bocado mais na saída de bola sintético também está molhado o Iago numa má recepção e teve que fazer falta um passo de Jesus o Iago recebe mal a bola adiante em demasia no entanto com a pressão alta de Badará Iago foi forçado à falta e já tinha levado cartão amarelo aos 19 minutos o árbitro da partida o senhor Renato Gonçalves não tinha mais nada a fazer de facto e acabou por mostrar a segunda cartolina amarela a Iago vendo então aqui o técnico da equipa de Oleiros o Fábio Pereira vê assim a sua equipa reduzida a 10 unidades inclusive aqui um lance pode trazer grande perigo para a baliza de Pedro Palha temos ali dois homens da União de Leiria junto ao Esférico um deles é o camisola 20 Andrezinho o outro ainda não conseguiu descortinar o Rui Gomes o Rui Gomes exatamente o escardino um pé esquerdo um pé direito o guarda-redes não sabe vamos ver Andrezinho o Rui Gomes ali junto ao Esférico em um livro perigoso à entrada da área Pedro Palha entre os postos espera a sinalética o homem de Leiria penso que é Rui Gomes vai bater bate rasteira tabela na barreira sobra ainda para Andrezinho que remata muito alto segurando aqui uma boa ocasião para a equipa de Leiria chegar à frente do marcador grande contrariedade então João para Fábio Pereira vai ter que eventualmente reajustar aqui o seu sistema tático vamos ver se vai fazer uma alteração ou se vai manter estes 10 neste momento o jogador o Nyogo Sá baixou baixou para a central não sei se se calhar vai manter estes jogadores e não vai fazer nenhuma alteração exatamente baixou ali então um homem o camisola 19 da equipa de Oleiros nomeadamente estava a tentar aqui descortinar foi o Nyogo Sá exatamente o homem que tem a camisola 19 da equipa de Oleiros Nyogo Sá Tom Cará o Ricardo Almeida estava a jogar um pouco mais à frente com o Nyogo Sá e com o Ellison e agora jogam os dois o Ellison e o Ricardo Almeida jogam os dois lado a lado mantém-se o Brian na frente e provavelmente vai manter assim sem fazer alterações Bora tem ali um homem em aquecimentos no entanto para já foi a solução encontrada então pelo Madeirense de 42 anos de idade que treina a equipa de Oleiros Diego Gaulo com o esférico abre ali para a direita para João Dias ainda abre ainda mais para a direita no entanto devolve para João Dias ali com a pressão alta do jogador de Oleiros no entanto a bola acaba por sair pela linha de fundo tinha sido Ruben a fazer a pressão sobre o homem de Leiria lançamento para Vasco dá para Jesus tabela ali com Brian bola novamente em Vasco tenta ganhar ali qualquer coisa ainda consegue ganhar ali um lançamento hoje lateral esquerdo da equipa de Oleiros dá para trás para Brian recupera a equipa da União vai tentar a transição o homem de Oleiros aqui com dois homens pela frente 3 para 3 exatamente União de Leiria abre aqui para a esquerda Rui Gomes com o esférico Marcelo bem faz ali a primeira oposição no entanto Andrezinho ainda coloca aqui a bola na esquerda no camisola 30 da União de Leiria Idris com um cruzamento largo a bola acaba por sair pela linha de fundo cá está a repetição ali o a bola ali com Rui Gomes uma primeira intercessão de Marcelo Andrezinho ainda coloca aqui na esquerda em Idris que tenta o cruzamento demasiado largo e a bola acaba por sair pela linha de fundo resultando então aqui um pontapadaliza para o Oleiros que vai ser batido então por Pedro Palha João o União de Leiria de facto teve ali uma contrariedade logo nos minutos iniciais com a saída de Babanco no entanto esta contrariedade da equipa da casa da equipa do Oleiros acaba por por ser muito maior e eventualmente se o desgaste já iria acontecer com menos humanidade eventualmente ainda será maior exato a contrariedade foi bem pior ficar com menos um jogador e foi numa altura que o Oleiros até estava bem no jogo vamos ver agora este lance exatamente ali tenta ali um cruzamento o Homem da União de Leiria Pedro Henrique ainda acaba por mediante a pressão de Vasco conquistar um pontapé de canto mas como dizia foi numa altura em que o Oleiros até estava bem no jogo e esta expulsão acho que foi uma contrariedade grande vamos ver agora agora acho que vai se acentuar ainda mais o Leiria a jogar em organização e com um posse de bola a tentar encontrar espaço e tentar chegar ao golo e o Oleiros ainda mais como eu referi no início vai tentar vai tentar sair em saídas rápidas e aproveitar o espaço que eventualmente o Leiria vai dar nas costas é que a Gal ali já em terrenos mais ofensivos de cabeça adiantava demasiado o esfero e que a bola acaba por sair pela linha de fundo novo pontapé de baliza para Pedro Palha guardião da equipa de Oleiros como disse há pouco 22 anos de idade é o único totalista da equipa de Fábio Pereira tem 900 minutos 10 jogos disputados leva 12 golos sofridos no campeonato guardião da equipa de Oleiros lá está ele a preparar-se para bater está pé direito na bola bate ali para o lado esquerdo tenta procurar ali o homem de Brian penso eu mas a equipa do Leiria a resolver Rui Gomes tenta ali um passo longo Pedro Palha fora da área a resolver bem Denis Martins ali com o esférico de cabeça dá para Andrezinho com um bonito devolve a Denis tenta colocar em Badarra no entanto Toncara que agora melhor espaço nas costas exatamente aqui do Van Guerra que tem estado algo apagado no jogo de hoje colombiano a dar aqui para a direita para o lateral Marcelo faz o cruzamento e ali é o segundo poste não sei João não sei vamos tentar ver a repetição não sei se iremos conseguir parece-me que foi um corte limpo vamos cá tentar ver aqui a repetição e uma abertura aqui para para do Van Guerra lá está ele tabela depois posteriormente com Marcelo Marcelo vai à linha faz o cruzamento e ali na área não também o árbitro estava em cima do lance exatamente penso que o Ricardo tem de alterar ali também algum partido da situação olha mas deixa-me dizer que aqui o Marcelo Dias que há bocado fechou muito bem e evitou ali um lance de perigo para da equipa de Leiria agora apareceu aqui muito bem na frente está a fazer um bom jogo o Marcelo é um jogador muito competitivo está a fazer um bom jogo bem Marcelo Dias 22 anos de idade lateral direito da equipa de Oleiros que já participou em todos os jogos do campeonato de Portugal como referi há pouco tem feito de facto também uma boa temporada esta época com as cores da equipa de Oleiros já aqui diante do Sertanense jogo que tivemos o privilégio de transmitir podemos perceber isso mesmo do lateral da equipa treinada por Fábio Pereira uma falta mas de facto após a repetição das imagens deu para perceber que há ali um pequeno contacto entre Ricardo Almeida e o homem da União de Leiria mas fica a ideia que Ricardo Almeida tenta ganhar partido da situação e o árbitro da partida bem colocado o senhor Renato Gonçalves da Guarda a nada assinalar Toncará Brian tabela ali com Vasco estava por o Vasco e o Vasco a Bolena ressaltou para ele por trás bastante ofensivos também quer o Vasco na esquerda quer o Marcelo aqui na direita também tem desequilibrado ali alguns lances pela esquerda e de facto o Alares repara agora conseguiram sair outra vez com menos um jogador desde o guarda-redes conseguiram sair em ataque organizado até ao meio campo ofensivo agora pareceu-me aqui falta de utilizado o árbitro tentou primeiro ver o que é que resultava o lance e posteriormente vem a assinalar aqui uma falta sobre Marcelo Dias estamos então a caminhar passos largos para o intervalo faltam 10 minutos estamos com 35 minutos de jogo 0 a 0 aqui em Oleiros no jogo da 14ª jornada a equipa de Oleiros que joga com menos de uma unidade desde os 26 minutos Iago Reis o central da equipa de Oleiros viu a dupla a mostragem da cartolina amarela tinha visto o cartão amarelo aos 19 minutos ao minuto 26 viu a segunda cartolina amarela e recebeu então ordem de expulsão ficando o Oleiros desde o minuto 26 a jogar apenas com 10 unidades o União Mulheria nos minutos seguintes assumiu mas nesses últimos 3, 4 minutos a equipa de Oleiros parece que já se reajustou João e tem voltado a querer assumir aqui o jogo mesmo com menos uma unidade sim o Aleiros está a fazer um belo jogo e não mais com esta contrariedade da expulsão do Iago e manteve-se organizado é uma equipa muito organizada e com estes livres mais um livre lateral aqui para o Vasco o lateral esquerdo da equipa de Oleiros normalmente vem aqui ao lado contrário bater os livres e lá está ele novamente junto ao Esférica guarda pela indicação do árbitro da partida para bater tem privilegiado nomeadamente a bolas para o segundo posto onde estão lá os centrais Tom Cará e Marco Almeida Marco Fernandes assim é que é o subcapitão da equipa de Oleiros dois homens de alta estatura física e tenta eventualmente vai tentar eventualmente Vasco colocar para lá a bola para explorar as características físicas dos seus santos centrais vamos ver União de Leira e defende com a equipa toda está atenta Corre está ali para dar uma ajuda ao seu sector defensivo a bola já está no lado oposto Pedro Palha com o Esférico guarda ali o desenvolvimento dos seus colegas em campo tenta colocar aqui na direita no entanto que é que Galo veio aqui complementar o lado esquerdo colocando a bola pela linha de fundo quando Ricardo Almeida estava ali junto a Diacal lançamento já para Marcelo vamos ver está ali para o meio para Brian tenta tabular ali com Duvano Duvano ganhou mais uma falta exatamente muitas faltas de facto nesta primeira parte há muito pouco espaço para jogar a bola há muita disputa de bola há muito contacto e até agora o Lerstein tem sido superior nesse capítulo já ganhou muito mais faltas exatamente pelo menos umas 5 ou 6 faltas essencialmente aqui pelo lado direito mais para este lado tem surgido muitas faltas que de facto ainda não resultou nenhum lance de efetivo perigo para Fábio porque os centrais e o sector defensivo da equipa de Leiria tem estado irrepreensível está Vasco Vasco Gadelho camisola 16 junto ao Esférico tem sido sempre ele o homem selecionado para o batimento das bolas paradas neste lado no entanto desta vez tem ali a companhia de Ruben vamos ver o que é que vai sair daqui Ruben pediu então a Vasco para ser ele a bater um pé direito para esta bola vamos ver ali com uma barreira de 3 homens pela frente se calhar vai tentar eventualmente ali o livre direto não sei tenta ali o primeiro cabeceamento de Ellison de Jesus no entanto não apanhar bem o Esférico e com um pequeno desvio a bola ainda acaba por sair ao lado da baliza de Fábio vamos ver aqui as imagens Ruben bate Ellison ali ao primeiro posto com um pequeno desvio não apanha bem o Esférico e a bola acaba por sair ao lado da baliza da União de Leiria camisola 8 da União com o Esférico nomeadamente o homem que entrou Afonso Caetanes bola já aqui com o Diego Galo o Alers agora a baixar ainda mais a sua linha com menos um jogador o Leiria agora está mais o aproximar também do intervalo se calhar o Fábio também a tentar gerir isso sim nesta altura nesta altura querem de certeza levar o 0-0 para até o intervalo uma bola bem metida ali para Rui Gomes tenta ali colocar para o meio da área percebe de Jesus e no sítio certo evita que Andrezinho conseguisse chegar ao Esférico e vamos ver se o Alers tenta aqui uma rápida transição no entanto João Dias a sua experiência a fazer ali com a sua experiência a fazer ali um corte evitando ali aquilo que poderia resultar num lance de perigo para a equipa de Alers já se joga aqui do outro lado Diego Galo tenta abrir aqui para Idris Idris com Duvano guerra pela frente ali as mãos de Duvano nas costas de Idris e Idris no entanto não caiu e deu para trás para Denis já abriu para a direita João Dias o Rui Gomes agora acho que vai aproveitar muito estes movimentos de dentro para fora em rotura ele vai para dentro o Idris projeta-se aqui na aba esquerda quando a bola começa a rodar exatamente Diego Galo dá ali para Badará Badará apanhado na teia do fora de jogo ainda deu ali para o homem de Olheiros Renato Alexandre que ainda coloca a bola no fundo das redes no entanto o jogo já estava parado e imediatamente não se pode considerar sequer rolando lado para a equipa de Leiria Marco Fernandes ali junto ao Esférico central da equipa de Olheiros para ali funcionamento dos seus colegas bate forte aqui para a direita no entanto a bola vai morrer nas mãos de Fábio Ferreira o homem que defende as redes de Leiria Fábio Ferreira 22 anos de idade começou como suplente de Elton no entanto ganhou a titularidade e nos últimos jogos tem feito exibições fantásticas inclusive no jogo com o Benfica e Castelbranco no meio desta semana dia 26 de janeiro faz uma soberba defesa evitando um golo certo à equipa de Castelbranco Castelbranco já agora registra também o Benfica e Castelbranco jogou ontem com o Marinhense venceu no seu reduto por uma bola a zero já agora referi também que a outra das equipas da nossa associação de futebol Castelbranco que estiveram em competição o Alcains mas também mas outra vez um movimento e o Alcains a bater no peito de Marco não sei se pelo menos ninguém a aclamar penso que terá sido um corte limpo ali de Marco vamos tentar aqui ver a repetição os últimos dois ali um pontapé de canto o homem de Leiria reclama novamente grande penalidade após um cabeceamento mas penso que o remato não está a queima e penso que a bola não terá batido no braço do homem de Oleiros penso que bem quer na decisão há pouco com Marco quer agora o árbitro da partida nada a assinalar embora recebeu ali a indicação do seu auxiliar que eventualmente poderá é o auricular ok Badará é um jogador muito forte fisicamente já nos lances defensivos ele é muito importante já foi ele que interviu em dois ou três lances e agora aqui também eu consigo ganhar espaço depois o cabeceamento não lhe saiu bem para a lisa como ele queria lançamento então ali para a equipa do União de Leiria bola em Denis Martins ainda vai dar aqui mais para trás para Diego Diego Galo lá está Diego Galo eventualmente vai voltar a colocar ali pelo lado direito a bola ainda passa por Ruben Ruben é que recuperar aqui uma transição rápida no entanto adianta em demasia o esférico e resolve o João Dias acaba por resolver sem causar qualquer perigo para a equipa de Oleiros uma altura que estamos a caminhar estamos a cerca de dois três minutos do intervalo estamos com 43 minutos de zero a zero eventualmente o árbitro é capaz de dar aqui dois três minutos João da primeira parte ali com a colisão do Babanco também ali com a substituição sim e mais algumas paragens o jogo tem tido algumas paragens está um pouco resiliente e para muito o jogo e o árbitro vai compensar esse tempo de certeza agora bem vamos aproveitando também João estamos aqui na reta final para irmos para intervalo embora de certa forma é um bocadinho arriscado mas vamos correr esse risco e eu te questionava ter aqui um pequeno balanço sobre o que de facto aconteceu então neste primeiro tempo olha o Leiria entrou melhor como nós falámos ao início o Leiria entrou melhor e querias assumir o jogo o Olerio respondeu muito bem e conseguiu equilibrar o jogo e na sua melhor fase quando estava melhor no jogo aconteceu a expulsão do do Iag que de certa forma condicionou agora a equipa pelo menos nestes últimos 5 10 minutos o Olerio baixou muito aqui as suas linhas e o Leiria assumiu completamente o controle do jogo mas também é um controle não há lances de perigo não há ainda grandes grandes jogadas de perigo juntar a baliza mas a igualdade acaba por ser aceitável aqui ao intervalo João perfeitamente perfeitamente justificado não houve nenhum lance de perigo Pedro Palha a bater longo lá para a frente numa altura que estamos a 20 segundos do relógio bater os 45 minutos da primeira parte 45 minutos de jogo 0 a 0 aqui a Aleires cheio a dar ali para o meio bola já abre ainda mais para a direita para João Dias capitão da equipa de Aleires o homem que joga ali como lateral direito daqui para o Andrezinho aqui uma abertura de Denis cá está o Idris projetado aqui no lado esquerdo exatamente, e tem conseguiu desequilibrar está um grande cruzamento de Idris e ali um cabeceamento do homem de Leiria que no entanto a bola levava também alguma força e acabou por não encontrar o rumo certo saindo a bola então para a bancada do fundo aqui no Municipal de Oleiros Bem, estamos então com 46 minutos de jogo 0 a 0 temos também aqui uma indicação que vamos conseguir falar com o Elton no intervalo do jogo Elton que foi uma referência no Futebol Clube do Porto faz parte aqui dos quadros da União de Leiria e Elton acedeu então aqui ao nosso convite convite a dar o Andresport para durante o tempo de intervalo onde também poderá visualizar alguns vídeos sobre sobre as paisagens maravilhosas que temos aqui em Oleiros e vamos também então ter alguns minutos de conversa com o Elton que sempre prestável e disponível para o trabalho da comunicação social Badará dar aqui para Rui Gomes o povo para Badará dar aqui mais para trás para Afonso o homem que rendeu o banco dá para Andrezinho João Dias dá ali para o homem de Leiria que camisola 21 vai tentar ali um cruzamento resolve então Tom Cará a tentativa de de Renato Alexandre e Tom Cará resolver bem Leiria a instalar-se completamente no meio campo de Oleiros exatamente seria também a pior altura para sofrer um gol João mesmo ainda ganha aqui um canto a equipa de Leiria Vasco ali junto com com o Rui com o Rui e Vasco a colocar a bola pela linha de fundo ganhando então a equipa de Leiria um pontapé de canto um pontapé de canto que será batido então por Andrezinho mas neste momento estão 10 para 10 está um jogador de Leiria fora exatamente também a ser assistido naquele lance em que ali ao segundo posto de cabeça acabou por rematar ao lado mas de facto acho que o o intervalo vinha em boa altura para a equipa do Oleiros António novo pontapé de canto para a equipa de Leiria vai ser batido então por Andrezinho estamos então já com 3 minutos para além dos 45 referir que esta é uma transmissão da Associação de Futebol de Castelo Branco com o apoio do município de Oleiros como fui referindo ao longo da transmissão como referi na introdução lá está indicação para intervalo como referi ao longo da transmissão e disse no início esta é uma transmissão Associação de Futebol de Castelo Branco que está atento ao desporto sabe que de facto os adeptos estão impedidos de estar presentes quer nos campos de futebol quer nos pavilhões e de uma forma alternativa possibilita que você que está do outro lado possa assistir a mais um jogo onde participa uma das equipas da Associação de Futebol de Castelo Branco infelizmente penso que não vamos conseguir ter o Elton no intervalo eventualmente no final do jogo poderemos então conseguir as declarações do guarda-redes da equipa de Leiria que este ano voltou a calçar as suas luvas quanto a si espero que tenha sido um gosto como foi para nós aqui durante o primeiro tempo espero que por si dentro de alguns minutos para a segunda parte aproveite também então durante o intervalo para visualizar os melhores momentos do primeiro tempo e também para visualizar alguns vídeos das maravilhosas paisagens de Oleiros até já Tchau 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 Boa tarde Estamos de volta aqui ao Municipal de Oleiros onde tivemos a assistir e continuaremos a assistir agora desta feita desta feita a segunda parte do jogo que coloca frente a frente a equipa do Oleiros a Arco que recebe no seu reduto a equipa da União de Leiria o líder da Série E do Campeonato de Portugal 0 a 0 foi o resultado no final do primeiro tempo a equipa de Leiria viu-se logo o técnico Hélder Pereira viu-se logo aos 5 minutos forçado a mexer teve que tirar Babanco entrou Afonso Caetano para o seu lugar pouco depois à passagem do minuto 26 uma contrariedade ainda maior para a equipa de Fábio Pereira porque o seu central Iago por dupla mostragem de cartolina amarela acabou por receber ordem de expulsão à passagem do minuto 26 estando ficando na altura e irá jogar toda a segunda parte em inferioridade numérica equipa de oleiros João Fazenda que é professor de educação física está ligado ao Valongo atualmente nos calões de formação João Fazenda que jogou em vários clubes na nossa região nomeadamente Benfica Castelo Branco Quidenense entre outros Penamacorense também entre outros clubes da zona de Lisboa João Fazenda também emprestou qualidade ao meio campo das suas equipas hoje é o nosso convidado para abrilhantar mais uma transmissão da OneSport hoje e novamente ao serviço da Associação de Futebol Castelo Branco que está atenta como fui referindo durante a primeira parte está atenta ao facto da pandemia e de forma diferente de forma alternativa faz com que o futebol chegue até aos adeptos hoje claramente com o apoio do município de Oleiros que também de facto e já não é a primeira vez e certamente não será a última também tem apoiado as transmissões da Associação de Futebol de Castelo Branco e como disse na primeira parte e volto a repetir quer um organismo quer o outro estão de parabéns João penso que a equipa de Leiria vai mexer aqui ao intervalo vai entrar ali um houve aqui mais uma contrariedade nesta reativação após o intervalo o Renato Alexandre magoa-se aqui e vai ser substituído ele está agora a sentar-se no banco exatamente o camisola 1 21 Renato Alexandre vai ser substituído então por Sunday mais uma contrariedade para Hélder Pereira que vê-se novamente forçado a mexer e vai entrar então Sunday para o lugar de Renato Alexandre uma altura que estaremos sensivelmente alguns segundos do recomeço da partida João retorna a pergunta que define o início da partida expectativas para esta segunda parte espero espero que espero e lá em casa também de certeza espero que seja um jogo um bocado mais aberto que agora se passa a abrir na segunda parte para vermos um bocado mais de pelo menos de ocasiões de gol e lances de perigo junto das balizas vamos ver como o Leiria agora com esta alteração tenta abrir aqui para a direita e lá está o golo golo da equipa de União de Leiria logo passado 20 segundos após o recomeço há ali um cruzamento da esquerda vamos ver é Rui Gomes que abre aqui para a direita e o camisola 16 Pedro Henriques aqui ao segundo posto conseguir ainda chegar ao esférico e a fazer então o 1 a 0 para a equipa de Leiria não poderia esperar pior recomeço Fábio Pereira para esta segunda parte sim o pior que podia acontecer ao Leiria sofreu logo no início da segunda parte sofreu um golo mas os jogadores ainda protestaram ali uma falta mas parece-me que não houve nada o Rui Gomes com aquele movimento de entra para fora em rotura conseguiu ganhar ali espaço novamente e apareceu muito bem e o Pedro Henriques aqui ao segundo posto ia entrar para a baliza vamos ver agora pelo menos estava a dizer que esperávamos que o jogo fosse mais aberto agora de certeza que vai haver mais espaço porque o Alex também mesmo com menos um jogador de certeza que vai procurar responder vamos ver se o nosso realizador Álvaro Lopes ainda nos consegue pôr de novo aqui a repetição do lance não me pareceu falta nenhuma sim, também não fiquei com a ideia que tivesse existido ali qualquer falta com esta alteração o Sunday é um médio centro o Renato era um avançado jogava aqui pelo lado direito o Sunday entrou para o meio campo joga agora ao lado do do Afonso Caetano que também havia entrado os dois médios centros agora são novos porque o Andrezinho passou para para a esquerda e o Rui Gomes passou aqui para o lado direito bem, cá está nossa realização a nossa realização a disponibilizar novamente ali o lance aqui está o homem não, penso que não há qualquer falta ganha nas costas plenamente o jogador da equipa de Leiria camisa ao 16 Pedro Henriques ganha nas costas do defensor da equipa de Oleiros sem qualquer falta e coloca então a bola pela primeira vez no fundo das redes de Pedro Palha Andrezinho com o esférico ali de Jesus a conseguir cortar de forma limpa agora ele está a considerar ali no segundo lance uma falta para a equipa da União de Leiria 47 minutos de jogo 0 a 0 era o resultado do intervalo no entanto a frio a equipa de Leiria serviu então logo no recomeço da segunda metade o 1 a 0 a equipa de Fábio Pereira que provavelmente se já tinha a contrariedade de jogar com menos uma unidade vai ter que encarar esta segunda parte de forma diferente à equipa de Oleiros aqui está o homem que entrou o Sunday um homem que também tem uma estampa física impressionante camisola 24 da equipa de Leiria Afonso Andrezinho Diego Galo lá estão os três a sair da A3 com o João Dias a ficar aqui do lado direito e com o João Dias e os dois centrais e o Idris projeta-se do lado esquerdo o Pedro Henriques a dar aqui alegura do lado direito e o Maria agora a conseguir a ter espaço para pôr essa organização já durante a semana tinha jogado assim Lucas da Orange neste Sunday Vasco a fazer um corte a bola acaba por não sair pela linha Ruben com o esférico dá para de Jesus também algo apagado no jogo de hoje tentava ali uma boa abertura para a direita para Duvan Guerra no entanto a equipa de Leiria a perceber e a interceptar tenta já Leiria ali para o lado esquerdo Idris faz o cruzamento Badará não receber bem no entanto a bola já está aqui de novo a favor da equipa de Leiria Afonso Caetano muito bem exatamente entrou bem também o Afonso isto também é uma prova da qualidade do plantel de Leiria se reparares começaram que a dupla de médios centros era Andrezinho e Babanco neste momento está dando aí Afonso Caetano e a qualidade mantém-se exatamente e é Galo o jogador experiente 37 anos de idade vai aqui para João Dias o capitão da equipa dá para trás para o outro central Ténis o Alores vai preparar agora uma alteração vamos ver quem é que é o que vai entrar vamos tentar perceber quem é que Fábio Pereira vai colocar em campo vamos tentar ver lançamento ali para a união de Leiria é Idris quem faz o arremesso tenta colocar ali para o coração da área bola ainda sobra aqui para o homem que entrou em intervalo Sundem mas não pegar bem no esférico e com o remato algo desastroso faz com que a bola saia ao lado da beliza de Pedro Palha no entanto o árbitro dá a indicação para se proceder à substituição sai Duvan Guerra e penso que entrou o Camisola 11 na equipa do roleiros nomeadamente Ryan Riba o homem que um homem com características ofensivas normalmente costuma jogar ali pelo lado direito pelo lado esquerdo joga bem nas alas Duvan Guerra jogador que fez uma primeira parte algo apagada tentará aqui Fábio Pereira dar aqui alguma frescura ao seu ataque João sim foi troca por troca o Ryan posicionou-se lá no lado direito como estava o Duvan o Duvan também desgastou-se um bocado Leiria desequilibra aqui muito pelo lado esquerdo e mais na parte final da primeira parte em que o Idris era praticamente o extremo e o Rui Gomes estava mais por dentro e o Duvan desgastou-se muito também a acompanhar esses movimentos e se calhar acusou também um bocado o cansaço Bem 51 minutos de jogo e meio 1 a 0 vai vencendo aqui a equipa do União de Leiria golo obtido então logo aos 20 segundos da segunda parte a autoria de Pedro Henrique vai lá ali com Pedro Pedro Palha guardião da equipa de Oleiros vai bater longo tenta procurar ali o lado direito da equipa de Oleiros vai lá aqui com camisola 13 final o homem que entrou exatamente Ryan River Deniz dar para Diego Gallo está aqui para o meio Badará ganhar ali uma falta muito interessante isto de Badará tem ganho muitos lances não só a nível aéreo mas também com o seu corpo digamos assim João também acaba por ganhar espaço sim é sempre uma boa referência na saída para o ataque quando há menos espaço é uma referência para tentarem jogar nele e ele segura bem a bola tem ganho de faltas tem ficado com algumas bolas e joga nos colegas o Ores agora subiu um bocado e vai dar mais espaço nas costas não sei se agora também é a estratégia mas 53 minutos de jogo 0 a 1 é o resultado aqui no Municipal de Oleiros o Oleiros vai ter que inverter aqui as incidências da partida caso contrário a equipa de Leiria que já é líder cava um fosso ainda maior para as equipas que a seguem na tabela vai ali Rui Gomes tentar ali pelo lado esquerdo dá para o meio e o Padabá Dará percebe bem o homem da equipa de Oleiros nomeadamente Tom Cará ia fazer o corte ali para a linha lateral penso que ainda sai pela linha de fundo exatamente e o árbitro dá essa sinalética de pontapé de canto para o Leiria desta vez foi Marca a arriscar na saída de bola na primeira parte que ocorreu mal com o Iago que acabou por lá acabou por lá o segundo amarelo o Marca agora também a arriscar vamos ver o que é que dá aqui os pontapé de canto de Jesus com o Esférico abre ali para a direita era o homem que entrou penso eu Ryan Riva exatamente camisola 11 o homem que entrou para render Duvan Guerra quem estava ali junto ao Esférico agora vai trocar o Ryan Riva vem aqui para o lado esquerdo o Ruben passou para a direita bola em Fábio bater ali com o pé direito tenta procurar ali Andrezinho ali com Marcelo ainda vai Idris nas costas também tem aparecido bem o Idris ali pelo lado esquerdo na equipa de Leiria João muito bem o Idris e agora ainda mais com mais espaço que tem feito esta saída a três o Idris aquele corredor tem desequilibrado ali muito agora está a jogar com o Andrezinho é o Andrezinho que faz ali o lado esquerdo na primeira parte era o Rio Gomes isto é considerar ali uma falta Marco a dar já ali para Vasco o Idris não consegue evitar que a bola saia bolinha de fundo lançamento para a equipa do Oleiro Marcelo tentava tabular ali com Brian Miguel vai lá Ruben tenta colocar aqui para o meio no entanto a equipa do Leiria a resolver bem e de forma pronta a colocar a bola fora da zona de perigo Almeida Ricardo Almeida a sofrer ali um toque o árbitro a considerar a infração cometida por Andrezinho vamos ver ali mais um livro que poderá trazer aqui algum perigo já na primeira parte a equipa de Oleiros beneficiou de alguns livros ali 5, 6 metros 10 metros sensivelmente mais ou menos da linha da grande área na primeira parte não surtiram um efeito vamos ver aqui nesta segunda metade a equipa de Oleiros tenta aproveitar pelo menos os lances de bola parada o homem de Oleiros preparado para bater cruzar aqui para a área cruza aqui para o segundo posto onde está Tom Carado corta ali Diego Galo o experiente central da equipa de Leiria a fazer o corte ali aqui um arramato também aqui do homem de Oleiros de Vasco no entanto a bola a subir muito não é o melhor o melhor pé dele e este o melhor o primeiro remato que não chegou a Liza do que este com o pé direito a altura que está ali um homem da União de Leiria João Dias caído mas penso que já está já está em condições de voltar ao lance a equipa do Oleiros reclamou ali uma eventual mão do próprio João Dias não sei João a mim não me pareceu que houvesse nada à margem não me pareceu até ele estava deve ter levado que a bola foi por causa disso que ele estava no real lado o Oleiros tem tido estes livros mas o Leiria tem uma equipa muito muito possante fisicamente e nas bolas paradas defensivas são muito fortes o sector defensivo do União de Leiria tem sido impiadoso ali na na sequência dos livros não tem dado qualquer deleidade aos homens da equipa de Oleiros tenta colocar aqui João Dias para Badará um cara proteger bem a bola a chegar tranquilamente a palha que já coloca ali para Marco central da equipa de Oleiros vai tentar dar ali para a direita Rubana não conseguiu ficar com o Esférico já recupera o Leiria Andrezinho tenta colocar ali em Rui Gomes através daquele movimento de ruptura dentro para fora é muito perigoso neste movimento desta vez o Rui Gomes já não conseguiu ficar com o Esférico e a bola depois acabou por ir para Pedro Palha Denis o Esférico lá vai ele no lado direito exatamente tentam explorar essas transições essas rupturas feitas pelo Rui mas de facto ultimamente nos lanços pelo menos não tem conseguido voltar Pedro Palha dá para Tom Cará jogador que se viu forçado a jogar a defesa central por expulsão de Iago para fazer companhia a Ricardo Marco Fernandes lá está Rui Gomes com o Esférico dá para João Dias João Dias dá para o meio Sondei ali com Afonso que é Galo Sondei aqui a temporizar um pouco também Afonso novamente Andrezinho Leirito e o controle do jogo agora com paciência com vantagem bem que o resultado de 1-0 é um resultado um bocado perigoso Paulo exato e ainda para mais quando estamos a 30 minutos no final da partida Marcelo ali de cabeça atrasar então para Pedro Palha que com a pressão de Andrezinho acabou por conseguir chegar a primeira esfera portanto aqui o homem que entrou no entanto ali Denis bem a ler o jogo e antecipar-se o camisolo 11 da equipa de Oleiros nomeadamente Ryan Riba o homem que entrou ao intervalo Ryan Riba que já leva um golo esta temporada Marcelo corta ali Idris dá para Afonso dá para trás para Diego Galo dá para Denis novamente Afonso com o esférico Denis Martins novamente Diego Galo Idris tenta colocar aqui para a esquerda no entanto equipa de Oleiros já com a posse do esférico acho que dele é vida aqui com João Dias João Dias aqui com uma entrada mais dura o árbitro bem a assinalar a falta de João Dias sobre Ryan Riba Tom Cará Ricardo Almeida Marco Fernandes exatamente Marco Fernandes Tom Cará dar novamente para Marco Tom Cará saiu da posição em que iniciou o jogo mas tem feito um bom jogo aqui de TV Central Tom Cará Minho Goça 21 anos de idade vem do Tocha é a primeira época em Oleiros Oleiros que de facto na época passada mantém apenas três jogadores nomeadamente o Duvan Guerra que já foi substituído logo alguns minutos após o intervalo tem também o Caio Caio Moreira que é o guarda-rede do suplente que também na época passada estava em Oleiros e também o Rafa Gonzalez que também está no banco é o terceiro elemento que na época passada estava no Oleiros Oleiros que é uma equipa jovem uma equipa vamos saber o que é que resulta aqui que importa novamente a equipa de Leiria João realmente é um facto curioso a equipa de Oleiros tem aqui muitos jogadores de 21 22 anos de idade o jogador mais velho que vejo inclusive aqui em campo por parte do Oleiros acaba por ser o Ellison com 24 anos de idade por sua vez a equipa de Leiria tem de facto também aqui alguns 3, 4 jogadores na casa dos 20 anos como o guarda-rede o Fábio o Rui mesmo o Andrezinho com 25 mas tem aqui muita gente acima dos 30 anos aquela mescla de juventude com a experiência que tu referiste no início de facto tem sido o pêndulo digamos assim também para esta boa campanha que a Leiria tem estado a realizar sim acho que essa mistura dos jovens com os jogadores mais experientes que o Leiria tem tem feito e faz de certeza a diferença mas de facto são dois projetos diferentes o Leiria é uma aposta clara na subida o Leiria quer subir divisão quer ir para para a segunda liga e o Alarjo o Alarjo é uma equipa o Bento Rodejão aqui estão exatamente Marcelo a fletir para dentro depois a rematar mas a bola a levar de demasiada altura mas podes concluir o teu princípio João mas só para mim por falar deste lance mais uma vez reparar os jogadores que têm criado mais perigo do Alarjo é o Marcelo o Marcelo do lado direito e aqui o Vasco pelo lado esquerdo que têm criado mais desequilíbrio os dois laterais a saberem muito bem mas estava a dizer que são dois projetos diferentes o Leiria é uma aposta na subida o Alarjo tem alguns jogadores jovens também e com qualidade mas tem jogadores muito experientes que ajudam ajudam a equipa neste campeonato já passaram por outros palcos e que são uma mais-valia e o Alarjo é um projeto de jovens olha o Idris agora exatamente o Idris novamente a subir ali pelo lado esquerdo no entanto bem a equipa do Alarjo a fazer um quarto numa primeira instância sem mais uma lenda sobra aqui para o Leiria tenta aqui um toque de calcanhar o Camisola 16 Pedro Henriquez no entanto sem ninguém do Leiria para dar continuidade à sequência da jogada lançamento então aqui para o Vasco aqui junto à linha altura que estamos com 65 minutos de jogo para zero vai além do golo de Pedro Henriquez logo aos 20 segundos da segunda parte que colocam a equipa de Leiria na frente do marcador este ano que temos um campeonato com modos algo diferentes daqueles que estávamos habituados nas últimas épocas recordar só aqueles que estão mais atentos e aqueles que de facto ainda não perceberam muito bem o que é que vai acontecer na próxima época este ano em 12 equipas o campeão o vencedor vamos só ver o que é que resulta aqui neste lance ali um corte do homem de Oleiros e o árbitro a dar a grande finalidade algo imprudente o homem de Oleiros ali vamos tentar rever as imagens exatamente vai com tudo vou pedir aqui ao Alvaro se consegue colocá-la de novo lá está vai com tudo o homem de Oleiros e o Ruben foi algo imprudente digamos assim e o árbitro da partida teve que claramente assinalar a grande penalidade para a equipa de Leiria que vai ser batida então por Diego Galo à passagem do minuto 65 o Leiria beneficia aqui de grande oportunidade para de certa forma obter o gol da tranquilidade vamos ver o que é que Diego Galo vai fazer aqui com Pedro Palha pela frente Diego Galo ali a compor o esférico para tentar converter essa grande penalidade Diego Galo aguarda então a indicação do árbitro da partida Pedro Palha ainda dá-lhe uns saltinhos na linha de golo vamos ver o que é que resulta está Diego Galo olha para o árbitro o árbitro vai dar a sinalética Diego Galo vai partir para a bola com o pé direito atirou grande defesa de Pedro Palha mas na recarga a equipa de Leiria faz o 2 a 0 Andrezinho camisola 20 da equipa de Leiria coloca novamente a bola no fundo das redes de Pedro Palha como podemos ver agora aqui na repetição há ali uma primeira grande defesa de Pedro Palha lá está ele pediu a bola para lá ele pediu a bola e o Diego Galo meteu lá grande defesa de Pedro Palha exatamente uma enormíssima defesa de Pedro Palha que não teve continuidade por parte dos seus colegas no desenvolvimento da jogada e Andrezinho na recarga sem apelo nem agravo faz então o 2 a 0 à passagem do minuto 66 para a equipa de Leiria se coloca a vencer então por 2 a 0 João com o 0 a 1 estava difícil mais difícil fica o 0 a 2 fica mais difícil e Leiria de certeza que vai ficar ainda mais confortável no jogo se o 1 a 0 tínhamos falado que era um resultado que podia ser um pouco perigoso com o 2 a 0 e da forma como a Leiria estava no jogo vai ficar muito mais difícil para o Leiria o Pedro Palha ficou rengado ali com os colegas com alguma razão porque o Andrezinho conseguiu chegar à recarga e não houve nenhum jogador do Leiria que tivesse reagido rápido àquele lance enorme defesa de Pedro Palha tirar-se para o lado direito e ali junto ao posto fazer uma enormíssima defesa que de Andrezinho na recarga foi mais leste que toda a gente e colocou então a equipa de Leiria a vencer por 2 bolas a 0 quando estamos então aos 67 minutos de jogo estamos a pouco mais de 20 minutos para o final da partida recordar que o Aleiro joga com menos uma unidade desde o minuto 26 e o segundo golo de facto veio complicar essas aspirações para a equipa de Fábio Pereira treinador madeirense de 42 anos de idade que treina a equipa de Oleiros esta temporada vai mexer novamente inclusive exatamente Fábio Pereira prepara ali uma segunda substituição na sua equipa recordo que Ryan Rivas já tinha rendido ao minuto 50 o Duvan Guerra e prepara então aqui a segunda substituição a equipa de Oleiros aqui alguma desatenção ali na defensiva de Oleiros no entanto Denis com tranquilidade acabou por evitar males maiores para junto da baliza de Fábio Ferreira Elison diz Dujo capitão de Oleiros tenta ali um remate a baliza bate ali no defesa no homem de Leiria mas Fábio Ferreira atento evita o canto para a equipa de Leiria Fábio Ferreira que coloca curta ali em Diego Galo dá para o meio para Denis Martins Denis dá ali para Afonso Afonso devolve para Fábio Fábio para a direita para João Dias capitão da equipa de Oleiros coloca aqui no meio e com Jesus aqui a tentar ganhar o lance bola em Toncará Toncará tabela aqui com Ryan exatamente que lá está ele Ryan Rivas com a bola estava ali com o Vasco mas João Dias a perceber a intenção e a cortar pela linha lateral numa altura em que o Oleiros então vai mexer vai sair o camisola 10 Ruben o homem que cometeu a grande penalidade e vai entrar então para o seu lugar não consegui perceber de facto ali na substituição João não sei se conseguiste ver não consegui ver o número acho que ele nem virou para cá a placa vamos tentar descortinar quem foi o homem do Oleiros que entrou o Ruben foi o jogador que fez o penalti sim ali junto ali à linha o Ruben quando faz o desarme ao atleta de de Leiria à margem das leis e de facto foi o Ruben o camisola 10 que fez a mal não tinha não tinha até percebido quem era o elemento não tinha reparado mas repara Ricardo Almeida a tentar aqui um remato além da tabela no homem de Leiria e dá um pontapé de canto para o Oleiros penso que terá sido o camisola 17 Nuno Pereira o homem que entrou há um minuto atrás para render então o Ruben Ruben Silva que saiu para dar o seu lugar a Nuno Pereira pontapé de canto então para o Oleiros vamos ver o que é que o que é que irá conseguir bater ali para o primeiro posto a bola ainda passa por Ellison mas resolveu bem a defensiva de Leiria uma segunda tentativa por parte do Oleiros o árbitro não considerado falta Ellison perde a bola vamos ver o que é que tenta aqui um de longe o homem de Leiria tentava aproveitar algum adiantamento de Pedro Palha que apesar de estar de facto adiantado tinha o lance controlado e como se viu com tranquilidade acabou por recolher o esférico bola colocada ali para a direita vai tentar o cruzamento o homem de Oleiros resolve novamente o Leiria Andrezinho e ali o Afonso a ficar caído no relevado o árbitro não vai o cartão aí está cartão amarelo para o homem de Oleiros penso que para Brian Miguel camisola 9 Brian Miguel a ver a cartolina amarela à passagem do minuto 72 outro amarelo o árbitro não facilita exatamente Sérgio Guelho Renato Gonçalves árbitro da guarda Sérgio Guelho também é de facto um árbitro da guarda neste caso o Renato Gonçalves de facto tem distribuído alguns cartões amarelos tem usado um critério mais apertado e não tem pedido contemplações e vai ao banco exatamente penso que junto a Fábio Pereira e lá está ordem de expulsão para o treinador o adjunto é o adjunto exatamente é o adjunto é o homem que lá estava junto a Fábio Pereira estamos a ver Fábio Pereira nas imagens mas é o seu adjunto que ali com a máscara como podemos ver nas imagens o homem que recebeu a cartolina vermelha por parte do árbitro da partida eventualmente ali algumas palavras de facto estamos longe não conseguimos descortinar o que é que o homem do Aleiros terá dito ao árbitro da partida provavelmente não terão sido palavras simpáticas João não de certeza que não para lhe dar vermelho cartão vermelho de certeza que não foram mas o árbitro não tem problema em puxar do amarelo um árbitro dá cartão fácil mas há bocado perguntei do Rubens se tinha feito o penalti que eu não me percebi porque tinhas dito que foi uma entrada imperdente realmente a importância de todos os jogadores saberem-se comportar em todos os momentos do jogo é um avançado se calhar no aspecto defensivo devido a essas lacunas faz aquela entrada imperdente um homem com características mais ofensivas o goleiro agora conseguiu responder bem ao segundo golo do União o Leiria também adormeceu um pouco mas o Oleiros consegue responder bem se conseguisse fazer um golo reentrava aqui no jogo como pode ver aqui mais um livre ali lateral como pode ver aqui no nosso grafismo ali o sinal de cartão vermelho que o homem do Oleiros já levou nomeadamente o Iago dos Reis tecnicamente o Adjunto também levou aqui uma cartolina vermelha mas de facto continua com 10 elementos em campo por esse motivo então mantemos aqui só apenas a indicação de uma cartolina vermelha para a equipa de Oleiros vamos ver aqui um livre para o Oleiros um golo eventualmente agora João recolocaria a equipa de Oleiros em jogo sim se conseguirem aproveitar ainda não conseguiram aproveitar nenhum livro destes bate ali para a área ali está o primeiro cabeceamento de Toncará bola acaba por sair pela linha de fundo sem tocar em ninguém perde aqui mais uma boa ocasião mais um lance de bola parada a imagem de muitos que foram acontecendo ao longo do jogo mas neste dia já conseguiram o Toncará estava completamente sozinho o melhor foi o cabeceamento estamos a 15 minutos do final da partida vai vencendo o Leiria por duas bolas a zero numa transmissão do Andesports que estamos hoje aqui em Oleiros ao serviço da Associação de Futebol de Castelo Branco que com o apoio do município de Oleiros tem permitido que de facto consigamos levar até si que está do outro lado assistir a mais uma partida que infelizmente os adeptos estão privados de assistir nos estádios mas de forma diferente podem acompanhar e apoiar de facto as suas equipas tentava ali o homem de Oleiros ganhar com alguma coisa mas Diego Galo junto à linha a fazer o corte como estava a dizer há pouco antes do golo antes da grande penalidade este ano o campeonato tem alguns aspectos diferentes o primeiro lugar de cada uma das oito séries irá disputar o apuramento para a segunda liga onde das oito equipas os oito primeiros de todas as séries destas oito duas sobem de facto para a primeira para a segunda liga enquanto que as outras seis garantem de forma matemática o apuramento para a nova terceira liga que será implementada a terceira liga que depois será complementada com os clubes que ficarem entre o segundo lugar da classificação até o quinto lugar da classificação irão fazer uma segunda fase onde metade dessas equipas vai completar o leque de participantes na nova terceira liga e as restantes irá ficar no campeonato de Portugal referindo então que nesta primeira fase o sexto o sétimo e o oitavo classificados param por aqui após terminar a segunda volta da primeira fase do campeonato e mantém-se no campeonato de Portugal conquanto que as equipas da nona até à décima segunda posição deixem de forma automática para os distritais na próxima época inclusive a equipa do Grapo que já desistiu já será uma dessas equipas e restam três vagas onde de facto esperemos que nenhuma das nossas equipas da Associação de Futebol de Castelo Branco fique por lá eventualmente até desejaríamos que de facto conseguissem pelo menos os cinco primeiros lugares da tabela classificativa na eventualidade de alguma não o conseguir pelo menos que mantenham a posição Ataque rápido perigoso Exatamente aqui Rui Rui a dar então para Badará Badará ali na cara de Pedro Palha e faz o golo Exatamente Rui Gomes a fazer uma boa leitura de jogo a dar ali para Badará cá está o homem o camisola 17 da equipa de Leiria com uma excelente visão de jogo a abrir ali entre os jogadores do Aleiros dá para Badará que com o Marco consegue ainda contornar o Marco e depois na cara do Pedro Palha faz o 3 a 0 para a equipa de Leiria à passagem do minuto 77 Badará dar aqui a machadada final no resultado João Sim penso que sim o Aleiros agora respondeu bem ao segundo golo e calhar entusiasmou-se também um bocadinho e tinha que dar espaço tinha que ver pelo menos um jogador ia dar mais espaço atrás e Leiria uma equipa experiente e aproveitar muito bem esse espaço e ainda mais com o Rui Gomes o Rui Gomes é um excelente jogador depois do barilhante gol que fez a meio da semana está aqui a fazer outro belo jogo vai sair aqui o Pedro Henricos exatamente vai sair o Camisola e o Badará e também Badará dar então aqui os seus lugares entrou o Nilo para a frente exatamente entrou então para o lugar de Badará o Nilo um homem golo também da equipa de Leiria e entrou ainda também José Miguel um elemento que inclusive já passou aqui em Castelo Branco exatamente já jogou no Sertanense e no Benfica e Castelo Branco também de facto José Miguel um criativo um homem que costuma jogar mais pelas aulas mas um jogador também bastante evoluído José Miguel 30 anos de idade lá está o Nilo lá está o Nilo entra e faz o golo golo 4 a 0 para a equipa de Leiria aos 79 minutos 0 a 4 o Nilo 30 segundos em campo e lá está ele a fazer mais um golo para a sua conta pessoal Nilo que já tinha 4 golos no campeonato faz assim o 5º golo da sua equipa um lance em que Nilo ali pelo lado esquerdo embala bem e depois na cara de Pedro Palha arrematar rasteiro fazendo então o 4 a 0 um resultado que começa a ficar algo pesado para a equipa de Oleiros é a melhor entrada que se pode ter num jogo entrar e marcar exatamente o que o Nilo é o que era o golo aqui do Nilo que entrou e marcou e também aquele golo logo aos 20 segundos da segunda parte João também deram ali um tónico diferente para o Leiria encarar a segunda parte o Leiria também penso que vai mexer vamos tentar descortinar que foi o homem que está ali preparado para entrar Marco Tom Cará dar aqui para de Jesus exatamente o homem de Leiria até colocar a bola para fora está ali um jogador de Oleiros já esgotadíssimo penso que é o Almeida o Ricardo Almeida o Ricardo Almeida que está bastante desgastado e penso que vai ser um dos que vai ser substituído o Almeida desorganizar-se um bocado com o terceiro golo era o Vasco era o Vasco é o Vasco e o Almeida são os dois e o Almeida também o Ricardo Almeida senta a perceber os homens que vão entrar é o Camisola 25 Rafa e o outro não sei se conseguiste ver o Vasco fez um bom jogo aqui pelo lado esquerdo sim o Vasco o Vasco o Vasco Gadelho de facto o homem que saiu fez aqui uma belíssima partida fazendo aqui o corredor todo tal como o Marcelo do lado direito o Vasco também do lado esquerdo também fez bem o corredor entrou o Aleph ali para o Meikam exatamente foi Rafa e o Aleph e o Rafa entrou aqui para o lado esquerdo os homens que entraram então na equipa do Aleiros para tentar dar também aqui alguma alguma procura diferente da equipa do Aleiros que de facto na segunda parte já sofreu aqui quatro golos mais uma falta caminhamos então aqui para a reta final estamos a oito minutos dos noventa minutos duas partes completamente diferentes João a primeira parte ali pautada pelo equilíbrio depois a saída do Iago por cartão vermelho de facto condicionou a equipa do Aleiros mas o Aleiros nesta segunda parte também com os golos que foram surgindo para a equipa de Leiria foi foi animicamente foi-se abaixo João sim penso que na primeira parte mesmo com a expulsão o Aleiros conseguiu organizar-se bem manteve-se bem posicionado e conseguiu equilibrar o jogo não houve oportunidades mas como tínhamos falado para esta segunda parte esperávamos que o jogo fosse mais aberto e acho que aquele primeiro golo logo aos 20 segundos foi fatal para o Aleiros porque abriu o jogo e o Aleiros depois com menos um jogador tentou responder e subiu mais as linhas tentou pressionar mais em cima e abriu os passos atrás e o Leiria conseguiu aproveitar e muito bem tem mais muito equipa Reina Riba o homem que vai botar ali o ponto a pé de canto do lado direito do ataque do Aleiros vamos ver tenta dar aqui para trás percebe o homem de Leiria Rui Gomes tenta aqui novamente aproveitar o atentamento da Pedro Palha mas já marcou um gol monumental durante a semana mas seria aqui um gol de exatamente seria aqui um gol fantástico mas repare se há pouco falámos do plantel de Leiria por causa da entrada do do Sunday e do Afonso Caetano que ficaram os dois a jogar no meio e não se notou grande diferença e o Badará entrou entrou o Nilo e marcou logo um gol exatamente 30 segundos em campo e Nilo na altura só prova a qualidade de certeza do plantel que o Leiria tem e também o facto numa altura em que o Leiria entra Diogo Marques um central que não tem sido das primeiras não foi o próprio Denis que saiu foi ele estava a sair de queixar agora de um problema muscular também o tal desgaste durante a semana também vencer por 4 a 0 Helder Pereira tem aproveitado aqui de facto para dar descanso alguma das suas peças essenciais Leiria que com a conquista dos 3 pontos que praticamente estão adquiridos passa para 30 pontos na tabela classificativa cavando ainda mais o fosso para o 2º classificado que atualmente é o Marinhense com 20 pontos onde também o Clube Benfica e Castelo Branco está lá próximo com 19 pontos tem de facto menos um jogo menos dois jogos que o Marinhense e fica com menos do que dois jogos também que o Leiria mas de facto apesar de ter mais jogos disputados a equipa de Leiria tem aqui um fosso importante para conquistar o primeiro posto desta série sim e a questão dos jogos em falta é importante mas o que é certo é que o Leiria já os ganhou não é? os jogos em falta não quer dizer que se ganhem e que se somem esses pontos todos Marcelo ali para fazer o arremesso vamos ver o que é que vai fazer dá curto o Leiria vai tentar ali conquistar tem a mesma o Leiria o Leiria o Leiria era um homem que tinha entrado há momentos atrás marco central vai bater a bola eventualmente longa lá para a frente vamos ver o que é que o Marco vai fazer tem alguma hesitação dá para trás para Pedro Palha apesar de ter sofrido quatro golos sem qualquer responsabilidade nenhuma e ainda fez uma grande defesa na grande penalidade passamento ali para Idris para Afonso Idris e Batalonco estão a tentar Osmão a equipa do Leiria está a tentar explorar aquele avanço do Pedro parece que sim devem ter feito uma aposta mas acho que ambas as equipas já estão a pedir é o final do jogo sim, sim acredito que sim na altura que estamos sensivelmente a três minutos dos noventa quatro a zero vai vencendo a União de Leiria aqui no estádio municipal de Oleiros falta sobre Nilo exceção do Nilo um homem que não tem sido primeira opção mas de facto seis golos já na conta pessoal tem entrado quase sempre e tem quem tem feito o estopejo jogador de 27 anos que veio do Brasil e foi diretamente do Brasil para Portugal nesta época para jogar no Leiria a sua primeira experiência no futebol europeu Sunday está aqui para João Dias o capitão da equipa do Leiria está ali para Diogo Marques o homem que entrou até longo tenta abrir aqui para a direita acho que havia aqui fora de jogo de Témiga marco com esférico e para a Lefa a Lefa dar para trás para Pedro Paiva sair ali da área e acomplementar ali o corte da Miguel Diogo Marques dá para João Dias envolve a Diogo e com a pressão do homem do Leite já resolveu bem no entanto aqui a Ryan na Riba conquistar o esférico mas o árbitro ali a dar essa sinalética Diogo Marques como é que entrou o camisola 4 entrou cheio de confiança exatamente entrou bem mas de facto o sector defensivo do Leiria hoje aqui está vamos ver o que é que Nilo ali apanhado ali na peia do fora de jogo penso que sim vamos não sei se iremos conseguir visualizar a repetição cá está ela por pouco exatamente coloca ali a bola e lá está dá a ideia de que Nilo depois de receber do seu colega teria ali algum meio metro eventualmente a frente da linha do fora de jogo Toncará Aleve está Afonso com o esférico temporizar ali a dar para Idris Idris bem tenta abrir aqui para a direita para o camisola 17 primeiramente Rui Gomes Rui Gomes mas está ele com o esférico Rui Gomes vai lá por cima homem que gosta de ter bola no pé principalmente aquela canhota João belo jogador este Rui Gomes vamos 23 anos de idade já tem e lá está uma tentativa de remato do Andrezinho ali em jeito no entanto a bola acaba por sair não muito longe da beliza de Pedro Palha como podemos ver na repetição estava a dizer então o Rui Gomes 3 minutos está ali a nossa realização da indicação do árbitro auxiliar a dar a indicação de que irão-se jogar mais 3 minutos nesta partida estava a dizer então o Rui Gomes um homem de 23 anos de idade que vem do Mafra onde tinha representado a última época também já passou pelo Gil Vicente e é um homem que vem com formação do Vitória de Guimarães está ele junto ao esférico corta ali o Rafa e Ryan com a bola com João Dias pela frente tenta tabular com o colega mas bem ali o Sundey um homem muito pesante a ir ao chão para até considerar ali uma falta do jogador de Oleiros falta de Nuno Pereira sobre Sundey João estamos a caminhar aqui para a reta final de facto estamos a sensibilmente 2 1 2 minutos do final da partida vamos só ver o que é que resulta aqui mas resolve ali bem o Marcelo que veio ao meio da defensiva dar ali uma ajuda o lenda está aqui com o Rui Gomes Rui Gomes a tentar ali com o Nilo corta ali vem o Pereira ali já no relevado acaba por fazer ali um bom corte João podia-te aqui de forma sucinta de certa forma o próprio resultado disto tudo mas podia-te um balanço daquilo que podemos assistir durante aqui estes 90 minutos acho que foi a primeira parte não foi um jogo muito com muitos passos não houve lances de perigo mas acho que o lance da expulsão do Iago condicionou claramente aqui a equipa do Alerjo e nem se conseguiu organizar e manter-se bem posicionada na primeira parte mas aquele golo aos 20 segundos a abrir a primeira parte desbloqueou o jogo e a partir daí o Alerjo deu mais espaço e o Leiria como grande equipa que é conseguiu aproveitar e terminou o jogo esse é o belo prazer é uma vitória indiscutível e injusta da equipa do Leiria bem pedia-te também João a eleição do melhor jogador em campo hoje olha por parte do do Alerjo acho que o Pedro Palha não teve não teve culpa em lance nenhum e fez uma grande defesa no lance da grande finalidade fez uma bela defesa e os dois laterais gostei do Marcelo e do e do Vasco que foi substituído aqui no lado esquerdo acho que foram os jogadores que estiveram bem da parte do Leiria de facto o Rui Gomes o Rui Gomes acho que foi foi o melhor o melhor o melhor jogador em campo concordo planeamento o Rui Gomes o camisola 17 da equipa do Leiria fez uma divisão numa altura que estamos aqui a rever as imagens dos golos vemos aqui então o 4 a 0 obtido por Nilo o homem que tinha acabado de entrar alguns momentos antes aqui está o primeiro golo obtido então por Pedro Henriques aqui é o segundo posto o Leiria ainda reclamou uma falta mas nada assinalou o árbitro é a defesa do Pedro Palha uma grande defesa e depois na recarga o Andrezinho a fazer o 2 a 0 depois temos aqui o 3 a 0 por Badará excelente abertura aqui de Rui Gomes o homem que João Fazenda elege como figura de jogo uma excelente abertura para Badará e Badará ali na cara de Pedro Palha a não dar hipótese ao guarda-redes do Leiria e aqui está o último golo Danilo que tinha entrado 30 segundos antes um possante avançado da equipa da Leiria tal como Badará também era um homem possante faz ali então o 4 a 0 final à passagem do minuto 79 João em meu nome em nome de toda a equipa da One Sports agradeço-te a tua presença foi de facto uma mais-valia para mais uma das nossas transmissões o convite para futuras transmissões fica desde já feito e gostaria claramente de contar contigo num futuro e em meu nome em nome de toda a equipa obrigado 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 eu Paulo se não vier como para comentar estarei a assistir em casa de certeza muito bem obrigado João quanto a CIC esteve de outro lado espero que também tenha sido um gosto fico então dentro de minutos iremos proceder às entrevistas rápidas com os protagonistas até lá fico então com alguns dos melhores momentos que ocorreram na tarde de hoje até já tchau 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 e equipa está de parabéns até onde é que poderá chegar este Leiria o fosso para a equipa que vai em segundo lugar é cada vez maior mas de facto porque é panágio e das gentes de Leiria não costumam cantar vitória antes do tempo mas tem a noção que o caminho está mais curto digamos assim nós temos a plena noção que este clube este clube é é um clube muito grande é um clube que nós temos muito orgulho em defender mas sempre pensando jogo a jogo pensamos jogo a jogo preparamos todos os jogos com a mentalidade de ganhar sempre essa mentalidade deste clube e agora quarta-feira já temos outra batalha e o pensamento já está nessa batalha Obrigado Pedro Pedro Henriques o homem que fez o primeiro golo da equipa de Leiria temos agora também então connosco o treinador da equipa de Leiria Hélder Pereira que este ano está ao comando da equipa de Leiria e que de facto tem feito uma campanha bastante brilhosa Hélder Pereira em primeiro lugar os parabéns pela vitória um jogo que de certa forma acabou por ficar mais fácil com a expulsão do Iago no primeiro tempo mas uma segunda parte categórica da sua equipa Concordo plenamente com a sua análise o Oleiros valorizou ainda mais a nossa vitória sabíamos que íamos encontrar uma equipa organizada uma equipa que tem uns processos bem definidos cria bastantes dificuldades o campo também é um campo propício para perder pontos não perdemos pontos sabíamos que era importantíssimo aqui ir buscar a vitória e acho que os meus jogadores na segunda parte fizeram uma excepcional segunda parte e estou muito contente como é óbvio mas temos muito trabalho ainda pela frente tal como questionei o Pedro o caminho ficou mais perto mas está longe de estar conquistado foram só três pontos a quarta-feira já temos outra vez mais um jogo onde temos que novamente ir à procura da vitória porque só assim faz sentido somar, somar, somar Hélder Pereira obrigado então treinador da equipa da União de Leiria que hoje conquistou os três pontos passa a somar 30 pontos da equipa de Leiria cada vez mais líder na série E deste campeonato de Portugal temos aqui connosco o subcapitão da equipa de Oleiros o Marco um dos centrais da equipa de Oleiros que de facto hoje perde aqui por quatro bolas a zero Marco a expulsão do Iago ali aos 26 minutos condicionou a vossa estratégia? Claro fomos prejudicados pela expulsão tínhamos a estratégia bem delineada pois aos 25 minutos uma expulsão que ao meu ver o primeiro cartão amarelo é mal dado que ele fala para um colega da nossa equipa e o Arte pensa que fala para ele e dá-lhe o primeiro amarelo mas fomos prejudicados a equipa não soube encaixar bem na primeira parte ainda conseguimos ter um bocado de chernimento e conseguimos segurar o empate ainda saímos uma outra vez com um lance polémico na área que eu a meu ver ainda não vi nada mas parece-me penalti na segunda parte perdemos um bocadinho a cabeça depois do primeiro golo eles entraram logo a marcar e foi a minha equipa perdeu a cabeça mas agora a pensar já no próximo jogo porque este já passou o Aleiros que teve de facto uma paragem longa aproximadamente 30 dias está em competição também se nota em campo digamos assim a falta de algum ritmo competitivo claro isso prejudicou-nos muito o mês parados sei que não estivemos completamente parados mas não é a mesma coisa um trabalho em casa para um trabalho de campo também fomos prejudicados nesse ponto mas não é desculpa tivemos duas semanas de trabalho para parar este jogo somos nós e só nós os culpados desta derrota e é o que me digo no próximo jogo temos que mostrar outra vontade e ir para ganhar Marco obrigado então pelas declarações o central da equipa de Aleiros indicando isso mesmo que o que a paragem de facto causou também aqui alguma moça se me permitem a expressão na equipa de Aleiros enquanto que aguardamos pelo técnico Fábio Pereira treinador de Aleiros que já se encaminha para junto a nós treinador madeirense que está ao comando do Aleiros pela primeira vez tem feito uma boa campanha diga-se também a equipa de Aleiros neste campeonato no entanto aqui com a paragem também o Aleiros na sua aparição conquista aqui a sua derrota após esta aparição mas Fábio em relação ao jogo de hoje que análise é que faz? Boa tarde a todos e antes de mais tentar tentar justificar não que eu goste muito de desculpas mas o jogo fica claramente fica claramente condicionado pela escolha da equipa de arbitragem para este jogo e fica claramente condicionado pelas decisões da equipa de arbitragem principalmente ao longo da primeira parte foi uma primeira parte que nos penalizou bastante com decisões sempre sempre contra contra a nossa equipa e a expulsão a expulsão é nesse sentido porque o primeiro cartão amarelo é inadmissível quando estão dois jogadores da mesma equipa a trocar palavras já vimos em equipas da primeira liga ainda recentemente quase a trocar agressões e nenhum foi admoestado com cartões da minha equipa por troca de palavras a um leva amarelo a parte disso acho que entramos bem no jogo entramos no sentido de condicionar condicionar a forma de jogar do Oleria vinha com uma linha de três defesas e acho que até o momento da expulsão não criaram nenhuma situação de perigo e nós mesmo com 10 ao acabar da primeira parte temos um lance em que na minha opinião é penalti e o árbitro mais uma vez decide contra contra a equipa do Oleros o jogo depois tem uma história uma história fácil de contar o segundo gol do Oleria de um penalti não reagimos à segunda bola e fomos penalizados também aí e acabou por a minha equipa estar habituada a tentar jogar para fazer golos não conseguimos gerir o jogo tentamos arriscamos para tentar chegar ao doizão e num bom momento nós acabamos por sofrer o terceiro gol e o quarto gol é o corrolário natural daquilo que se estava a passar dentro do campo ainda falta algum campeonato de facto o Oleros após a retoma após a paragem soma duas derrotas mas o caminho ainda não terminou digamos assim e até onde é que poderá chegar o Oleros? a nossa ambição é desde o primeiro dia em que começamos cá a trabalhar ir encarando todos os jogos um de cada vez e tentar somar o máximo número de pontos possível tentar já no próximo domingo retificar e aproveitar este jogo também para crescer porque se calhar somos a única equipa desta série que está numa segunda pré-temporada tivemos uma paragem competitiva de 46 dias e sem treinar de 31 dias sem treinar 46 sem competir portanto estamos praticamente em mais e uma pré-temporada estamos na segunda semana de trabalho a equipa tem que crescer tem que encurtar caminhos e descobrir novamente redescobrir a nossa forma de jogar e tentar criar situações de gol mais situações de gol ainda e tentar materializar e tentar somar o máximo número de pontos sempre na perspetiva de olhar para os lugares da frente para onde for possível chegar mas dentro dos primeiros cinco Obrigado então palavras então do treinador da equipa do Oleiros nomeadamente Ricardo do Fábio Pereira treinador então do Oleiros a indicar-nos isso mesmo que de facto a paragem de 30 dias condicionou condicionou a sua equipa na prestação na prestação só aqui um pequeno percalço a nível técnico penso que já será imediatamente resolvido mas como estava a dizer então o treinador da equipa do Oleiros Fábio Pereira a referenciar isso mesmo que algumas críticas à arbitragem e também indicar que pronto a paragem de 30 dias causou aqui alguma moça e este regresso não tem sido de facto o desejado foi o rescaldo possível no final da partida entre o Oleiros zero União de Leiria quatro golos de Pedro Henrique logo a abrir a segunda metade depois Andrezinho na recarga uma grande penalidade defendida pelo guardião Pedro Palha faz o 2 a 0 Badará aos 77 faz o terceiro para a equipa de Leiria e depois também aos 79 minutos Nilo que tinha acabado de entrar 30 segundos depois faz o 4 a 0 uma excelente abertura de Rui Gomes o jovem que o camisó 17 da equipa de Leiria que João Fazenda acaba por eleger João Fazenda que foi nosso convidado na transmissão de hoje para embalizar a mesma com comentários mais técnicos e táticos sobre alguns aspectos que foram evidenciados durante a partida escolheu então como estava a dizer Rui Gomes como figura de jogo na tarde de hoje quanto assim que esteve do outro lado espero que tenha sido um gosto tal como foi para nós fazer a cobertura de mais uma das coberturas que temos feito ao longo da época para a Associação de Futebol de Casta Branco e que hoje contou com o apoio sempre importante do município de Oleiros que também está atento sabe que os adeptos estão privados de assistir às partidas do futebol e numa forma diferente proporcionou que você que esteve do outro lado pudesse assistir a mais uma partida de futebol em meu nome Paulo Mendonça e de toda a equipa da One Sports que levou até si mais uma transmissão desejo a continuação então de um bom domingo e de facto faça a situação que vivemos protejam-se pensem em si pensem em todos digamos assim até uma próxima oportunidade e aí Música 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 Música